Estou feliz Estou feliz No trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor O trem só chega Quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando Beijando Assim nós viajaremos E juntos Pra sempre Iremos Viver Amando Beijando Assim nós viajaremos E juntos Pra sempre Iremos Viver Estou feliz No trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor O trem só chega Quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz No trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor O trem só chega Quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando Amando Beijando Assim nós viajaremos E juntos Pra sempre Iremos Viver Amando Beijando Assim nós viajaremos E juntos Pra sempre Iremos Viver 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 Legenda Adriana Zanotto